Eu tenho absoluta certeza que foi a estreia que o Renato sonhou aqui na Arena. Com um grande público, mais de 50 mil torcedores, a vitória veio. De um jeito dramático, mas de um jeito com a cara do Grêmio. 2x1 sobre o Vasco da Gama e o acesso cada vez mais próximo. Salve, galera! A vitória do Grêmio aqui na Arena foi aquilo que o Renato certamente desejava. Convenhamos, se tratando de atuação, se tratando de desempenho, talvez a gente possa criticar algumas questões. Mas o que Renato prometeu aconteceu, que foi a entrega. Uma entrega completa e instantânea dos jogadores em 90 minutos. A vitória apareceu de um jeito suado. O Grêmio começou o jogo perdendo, convenhamos. 1x0 muito cedo, causando uma certa instabilidade. Existiam 50 mil torcedores na Arena, todos ansiosos por uma vitória. E aí vem um gol, um banho de água fria, não sei nem dizer se havia ali, naquele momento, um pensamento do técnico Renato de jogar um pouco mais para trás, de sentir o jogo. Não deu tempo de fazer essa análise. Aconteceu que o Grêmio toma um gol, mas a resposta vem também quase que instantâneo. Não levou 10 minutos. Não levou 10 minutos para que, em uma finalização de fora da área, do Bitelo, uma bola que não iria gol, mas foi muito na base da força de vontade e da pressão que o Grêmio causou. Um desvio acontece, seria pênalti. Eu olhei para o árbitro, o árbitro estava com o apito na boca, mas o goleirão, o Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco, ele facilita. E ele deixa entrar. Então, ok, 1x1. E aí, cara, o jogo muda. Ele não muda no gol, exatamente. Ele muda um pouco antes, aos 7 minutos, quando o Campas acaba sentindo dores musculares. Estava 1x0 o Vasco ali, né? E o Campas é substituído. A lesão do Campas, ela vai ser um problema a partir de agora. Mas também pode ser uma solução. Porque entrou o Tassiano, muito aplaudido. O Tassiano entrou com uma moral, e uma moral tamanha, que parece que ele entrou com um combustível muito maior, sabe? Eu gosto muito do Tassiano. O Tassiano, ele entrega aquilo que todos querem que um jogador entregue, que é dedicação, e ele entra nesse ritmo. Apertando, marcando, sabe? Fazendo desarmes e dando soluções ofensivas. O Tassiano foi muito importante para a virada. A prova disso é o segundo gol. Onde ele morde, faz o desarme, toca no Biel e acelera. E acelera com tudo. Ele vai para cima da marcação. O Tassiano, ele dá a opção pelo lado direito, e o Biel, de maneira muito inteligente, toca para o lado. Biel, que foi um jogador bem importante no decorrer da partida. Falando, participativo, comunicativo, o Grêmio, com o Tassiano, num chute cruzado, faz o 2x1. E aí, cara, aí o jogo virou. Porque todo o nervosismo que nós identificávamos, no Grêmio, passou para o lado do Vasco. O Vasco, convenhamos, em dado momento, abriu a caixa de ferramentas, principalmente no segundo tempo, depois de algumas alterações. E o Grêmio soube administrar essa história. Soube fazer, digamos, uma certa dose de malandragem, que o Renato tanto gosta, né? Administrando, tocando para o lado, fazendo cera. O Bitelo, ainda no primeiro tempo, bota uma bola na trave. O Breno foi fundamental, com duas intervenções magníficas. Uma no primeiro tempo, num chute do Nenê, e uma no segundo tempo, num chute cruzado dentro da área, que ele faz uma grande defesa. Foi um time consistente. E o ambiente da arena, eu já vivi ambientes melhores aqui na arena, tá? Mas o torcedor está de parabéns. O torcedor está extremamente de parabéns. Vamos para a cotação? Cotação, Breno, nota 8. Na lateral direita, Edilson, nota 7. Jeromel e Bruno Alves, dou nota 7,5 para os dois. Na esquerda, Diogo Barbosa, nota 7. Vilha Sante, nota 8. Bitelo, 8,5. Jogou muito, tá? Tassiano, cara, Tassiano para mim, melhor em campo, nota 9. Com Guilherme, nota 6,5. O Biel, eu dou nota 7,5 para o Biel. E o Diego Souza, para mim, um dos jogadores que menos participaram, dou um 6,5 para o Diego Souza. Renato, Renato é 10, cara. Renato é 10. Alguns pontos precisam ser melhorados no time. Muita discussão, muita briga às vezes, sabe? Nervosismo puro, mas agora faltam 3 vitórias. É o que se imagina, tá? 3 vitórias. Para confirmar, 4 vitórias e a Série A está lá em 2023. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal. Daqui a pouco eu volto com o Diário do Grêmio KTO. E a gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho